E os cavalos quarto de milho estão marchando na contramão da crise econômica do país. Isso mesmo, os números que envolvem a criação da raça são grandiosos. Isso está ligado a uma coisa muito importante para todo mundo, a geração de empregos. Ele recebe todas as atenções, massageia ali, sente daqui, exame completo. Os cuidados são muitos, porque ele tem uma importância grandiosa. E é imprescindível que ele esteja aquecido, porque se ele está bem, a economia fica mais hidratada. O cavalo está no centro de tudo. E a gente tenta trazer essa equidocultura em 10 dias aqui do evento. Então toda essa cadeia a gente traz para o nosso evento, que é o quê? Veterinário, tratador, indústria de alimentação, indústria de instrumentos para o cavalo. E tudo isso a gente tem no nosso evento aqui e a gente consegue gerar novos players para essa cadeia, que para a gente é uma satisfação enorme. O Brasil enfrenta uma crise econômica que capengou muitos setores. Porém, o mercado de cavalos continua crescendo e se tornou um dos mercados mais lucrativos dentro do agronegócio. Em números absolutos, a BQM apresenta eventos grandiosos. A perspectiva é que o mercado nacional permaneça aquecido. No total de funcionários da BQM, dá entre 700 e 800 funcionários diretos durante o evento da BQM. Indiretos. Diretamente chega próximo de 1.200, durante o pré e o pós-evento. Com o potro do futuro em Aracatuba, o impulso do mercado reagiu bem com o evento. Oportunidade para Marcos, que trabalha como garçom em um dos restaurantes que estão na BQM. Trabalha bastante, viu? Porque o público vem, come, elogia e assim divulga o serviço. Bom para ele, que amplia a sua experiência. É tudo novidade para mim, tem sido muito diferente, sabe? Trabalhar aqui com o público é muito bom. Outro reflexo da presença da BQM que traz a raça para Aracatuba está no alto investimento em melhoramento genético, nutrição, medicamentos, profissionais e treinadores. Como o doutor Reinaldo. Ele é veterinário há 30 anos e há 17 trabalha na BQM realizando atendimento especializado aos cavalos. Hoje nós estamos equipados com os mais modernos equipamentos para diagnosticar e tratar os animais. O que tem aqui para oferecer para os cavalos é o que tem nos melhores hospitais humanos. A equipe composta por três veterinários e estagiários vindos de todo o país atendem cerca de 80 cavalos por dia. 98% dos problemas são solucionados aqui. Todo um preparo para que esses animais de alta performance estejam 100% nas competições, circuitos e leilões. E de novo, eles, estando bem, a economia também. Por isso, quando vira um cavalo circulando pela BQM, pense o seguinte, esse cavalinho aí ajuda muito na geração de empregos.